Altinho, onde fica Cocalzinho? Goiás, próximo é Brasília, Goiânia, entre as duas capitais, Goiás e Justo, interior de Goiás, próximo é Brasília. E o que você vai fazer pra gente? Cara, eu vou colocar uns três cantores ou quatro pra cantarem junto numa música só. Você vai colocar alguns cantores? Vou tentar colocar, vamos dizer assim, vamos tentar colocar. Tá bom. Beleza? Então, jurados, apostos, todo mundo presta atenção, Altinho, Paulo Carcel. Chegaria Paulo Ricardo cantando, mais ou menos assim. Quando você disse nunca mais, não ligo mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. Daí vem, Daniel. Eu disse que não era bem assim, não necessariamente ouvi. Há de uma coisa tão bonita e casual. Aí vem Leonardo, o conterrâneo lá do Goiás. De repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu pode ganhar. Teu silêncio preso na minha garganta. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez, se nós, se nós tivéssemos surgido, eu ouvindo a voz desse desconhecido. O amor. Aí chega Reginaldo. Você já cansou de escutar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Canta, Léo. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços o meu coração. O meu coração. É o meu. Caramba, muito bom, cara. Muito legal. Pô, e você descobriu que você tinha esse talento pra imitar vozes como? Na verdade, eu trabalho com música, estando em barzinho à noite em Brasília. Moro em Cocauzinho, conto em Brasília. Aí, sempre brincava, mas eu brincava pro lado da brincadeira, tirando uma onda. E o pessoal foi gostando. Uma amiga filmou um dia na casa dela, colocou no YouTube, deu uma reflexão legal. Pô, o pessoal deve estar achando legal, deve estar achando policial. Marcelo, você viu só que loucura, cara? Rapaz, que impressionante isso. Que legal que ele muda o timbre, né? É voz grave, é voz aguda, é voz pra cá, vai pra lá. E vem a pessoa na lembrança, assim, né? Vem, né? Olha, eu tô vendo aqui na minha ficha que ele sabe fazer. Ok, ele sabe.